Nothing more for you If you don't know What you are for me Don't leave me alone tonight If you don't know I'll let you see What there is in my heart If you say no What's up, Leandr? C'est a ver C'est absoluto, casa cheia A festa é o ferro É uma festa A gente carrega no coração Não só em Mato Grosso, falo em Mato Grosso também Então hoje tem um exemplo Que a galera fez, compareceu e bombou Nosso trabalho em parceria Com o programa Variedades Vem pra somar E com certeza o acesso tá aí É tio Pra você realizar esse trabalho Não foi fácil Eu sei disso Porque a gente que trabalha com o evento é complicado Gostaria que você parasse É verdade Quebramos todos os recordes da Z100 A festa é o ferro Um trabalho feito Muito Ao lado de jeito Edinho Que sucesso essa festa é o ferro Aqui na Z100 preparar hoje Primeiramente boa noite Boa noite Oliveira Boa Sucesso a festa do Netinho Eu já sabia que é sucesso O meu trabalho com o Netinho E o Marcelo fazem Só dava a resultado é esse O público pra acompanhar Casa cheia Muita agitação Com o Edinho Com o Marcelo Com o Roberto Uma festa total Aqui na Z100 O DJ Um pouco atualizado Tá sendo Comparação que a gente faz Não tá sendo muito Muito atualizado Mas tá melhor agora Embora tenha alguns Até podemos dizer Quase mundialmente O pessoal viajando Vai no show pra fora Então noite que o Eban Tornou muito eclético Graças a Deus aqui na Z100 O nosso trabalho é bem eclético O melhor da noite Tá aqui com certeza Pra você O problema é uma variedade Continua aqui no Z100 Café Bar Na festa É o Fervo Promoção Netinho competente Eu tô lá Roberto Que sucesso a festa do Netinho Sucesso total Casa cheia Com a marca Essa festa Com a marca do Netinho Competente É o Fervo Sucesso em todo Mato Grosso E... Todos Agora Eu vou começar a deixar essa mensagem Eu sei que já tá rapidinho Vai começar a tocar agora aqui Uma mensagem pra aquelas pessoas Que curtem seu trabalho Com o DJ Em Cuiabá Em todos os estados de matrô O programa de variedades Continua sendo O meu brother Ele é de competentes O grande ratão Da ratão Esporte Um trabalho Há muito tempo Entendeu Hoje é só início Amanhã é domingo O Rebato de Sub Lá que é o Fervo Com o tempo Foi uma oportunidade Passando parte Em Ané Odeando pros seus parceiros E clientes também Lá da Ratão Pessoa e Associação Rapaz Quero desejar a todo mundo Um 2006 maravilhoso E esse ano Faz um Todo mundo conhece E aí Que sucesso Essa festa Não é dia Que agradecer É Com toda festa Que agradecer E foi isso aí Que ele me mandou Que desafio Com o meu amigo Pinceu Que tá por aí Eu já vou fazer a festa Aí está aí O programa Presidente Continua aqui No Céu Café Bar Na festa É o mesmo Horário do César Pra você O programa Presidente Continua aqui No Céu Café Bar Na festa É o mesmo Horário do J. Marcelo Que além de ser um brother Um parceiro do Netinho É o produtor oficial De todo mundo Sempre inovando Trazendo novidades E a galera Sempre procurou É Tá sempre Por dentro Do que roda Hoje Graças a Deus A gente competiu No Céu Café Bar Sucesso total O J. Marcelo Passando performance Novas Cantando E o J. Marcelo É o produtor Do CD Todo CD Do Netinho Esse CD Que tá com título No 2014 É produzido Pelo J. Marcelo A campeão Provo do Céu Café Bar Rony Que festa Para a bebe Essa aqui É o meu Pobado 2 mil pessoas Aqui na Céu Café Bar E Eu queria ter a presença De vocês aqui Isso é uma festa Com muito carinho Com muito amor Juntamente Com a intenção De muitas Coisas aqui Eu quero ter a presença Música Eu quero ter a presença Música Oh, baby, baby, I'm running, I'm running to you You won't see me cry, I'm hiding inside my heart So, baby, I'm smiling for you Can I get to your soul? Can you get to my flow? Can we promise we won't let go? All the things that I need, all the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny, you blow my mind When I touch your body, I feel I'm losing control Cause you can't deny, you blow my mind When I see you, baby, I just don't wanna let go When you're gonna stop breaking my heart Don't let go Don't let go Don't let go Don't let go I hate my fear, cry, cry, love, I love you now I hate my fear, cry, cry, love, I love you now Nothing more for you